Oi, o meu nome é a Ana e eu tô aqui pra falar de arte. Bem, no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre dois assuntos, criatividade e arte contemporânea. Vamos lá? Bem, pra iniciar a gente vai falar sobre criatividade. Ainda hoje a criatividade é rodeada de tabu. Muitas pessoas acreditam que pra ser criativo você precisa nascer com um dom. Um dom raro que poucas pessoas contém e que poucas pessoas recebem. Ou seja, você nasce criativo e não se torna criativo. Essa é uma questão que vem sendo contrariada por muitas pesquisas científicas que nos dizem que todas as pessoas têm potencial pra ser criativo. O que acontece é que alguns fatores durante a vida dessa pessoa podem inibir a criatividade ou estimular a criatividade. É por isso que a gente tem pessoas que são criativas e pessoas que se denominam não criativas. Mas o que acontece é que essa pessoa precisa de estímulos e precisa trabalhar essa criatividade dentro de si. É isso que vai deixá-la ser criativa em uma área ou em várias áreas, ou não, ou inibir totalmente a criatividade. Isso só depende de cada um de nós. Para Charles Watson, pesquisador sobre criatividade e processo criativo, uma pessoa criativa é aquela que quebra paradigmas dentro de sua área de atuação, independente de qual seja a sua área. Porque criatividade não tem a ver somente com arte, artistas, designers, ilustradores ou pessoas que estejam ligadas diretamente à área da criação. Mas sim em todas as áreas da nossa sociedade, pois a criatividade é algo importante para tudo. Você precisa ser criativo nos dias atuais. Se você parar e estagnar, isso é muito perigoso, em qualquer que seja a sua área. Ainda segundo Watson, pessoas criativas são aquelas pessoas que têm intensa curiosidade sobre as coisas do mundo, que amam o que fazem, que conseguem valorizar o processo em detrimento do resultado, que conseguem se sacrificar, que são persistentes e que conseguem tolerar ambiguidades. Para ele, criatividade não tem nada a ver com dom. Tem a ver com postura, capacidade de aceitar sacrifícios, de tolerar trabalhos, de tolerar ambiguidades. Charles Watson nos diz que, para ser criativo, é preciso, primeiramente, gostar do que faz, amar o que faz, pois assim você vai conseguir dedicar muito tempo a isso. Segundo, trabalho duro, tolerar trabalho intenso, pois o trabalho gera inspiração, e não o contrário. Além disso, concentrar-se no processo, no ato de fazer, no caminho, e não no resultado ou no destino. Isso se chama autotelismo, fazer algo pelo ato em si, e não pelo que esse ato proporciona. Outra coisa necessária é a capacidade de sacrificar-se, saber que é necessário deixar de lado o que não é tão importante, para dedicar-se mais fortemente à sua área, sua pesquisa ou ideias. Pensar divergentemente é essencial também. Isso quer dizer, aceitar e visualizar diversas perspectivas sobre uma mesma coisa, e principalmente, aceitar que, às vezes, é necessário abrir mão de ideias antigas e ultrapassadas. Pensar visualmente, ou visualização, como chama Watson, é literalmente a tendência de pensar através de imagens no lugar de palavras. Isso é algo que ampara o desenvolvimento do pensamento criativo. Por isso, nós trouxemos o sketchbook na aula anterior, como recurso e suporte para o desenvolvimento desse pensamento criativo. E hoje, eu vou apresentar para vocês outro recurso, o mapa mental. O mapa mental pode ser conhecido também como mapa visual, resumo visual, ou ainda como mapa conceitual. Mas, essencialmente, eles são a mesma coisa. Eles podem ser feitos digitalmente ou manualmente. E eu vou apresentar as duas maneiras para vocês. O mapa mental é basicamente um resumo sobre um determinado assunto, que contém várias informações. Como diz, é um mapa mental. Então, é sobre como a nossa mente se organiza. No nosso mapa aqui, o assunto é o próprio mapa mental. Por isso, ele está no centro, de forma mais destacada. A técnica é construída de maneira a organizar um conjunto de informações de maneira harmônica com os processos cognitivos, tornando a compreensão e a memorização mais fácil. Pela sua representação visual, da relação entre conceitos e ideias. As cores, as flechas, as palavras-chave e as pequenas frases ajudam a organizar as informações, sintetizar, integrar uma informação à outra. E assim, fica mais fácil para memorizar o conteúdo, criar algo sobre ele, analisá-lo e também planejar ações. Bem, agora a gente tem duas ferramentas, dois recursos, que podem nos ajudar a estimular e provocar o processo criativo. O sketchbook e o mapa mental. Mas é importante lembrar que não existe criatividade sem investimento, persistência, leitura e paixão pelo que faz. Além de uma serudável inquietação com as conquistas já realizadas, como pessoas que fazem uma coisa maravilhosa e no outro dia vão procurar outras novas para realizar. Bom, agora se preparem. Peguem o sketchbook de vocês e as canetinhas, canetas, lápis, o que vocês tiverem por aí, para vocês trabalharem um mapa mental sobre arte contemporânea. Isso mesmo, vocês vão construir um mapa mental manual no sketchbook de vocês e eu vou estar aqui explicando sobre arte contemporânea. Então, vocês vão pegar do vídeo, pegar das informações que eu estou trazendo para vocês para formar e construir um mapa mental de vocês. O mapa mental manual tem a mesma estrutura do digital. No centro, o assunto principal e ao redor, então, as informações que fazem conexão com esse assunto. Lembre-se que o mapa é mental. Cada um tem a sua mente. Então, se você fizer o seu mapa e o colega não conseguir compreender, não conseguir fazer as ligações, não tem problema. O importante é que você faça essas ligações. Cada um tem que fazer o seu mapa. Beleza? Vamos lá. Para a gente falar de arte contemporânea, Primeiro, é preciso compreender o significado da palavra contemporâneo. Segundo o dicionário online de português, a palavra contemporâneo tem a ver com algo ou alguém que faz parte de uma mesma época ou que faz parte do presente, o tempo atual. E contemporaneidade é o que acontece na época presente. Então, toda manifestação artística que ocorre na atualidade é arte contemporânea? Não. Toda manifestação artística que acontece na atualidade é contemporâneo ao nosso tempo. Como eu e você, nós somos contemporâneos um do outro, porque a gente vive no mesmo tempo. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo, certo? Mas, nem toda manifestação artística está para o período histórico artístico denominado arte contemporânea, que é diferente. Sim, nós temos um período histórico que se chama arte contemporânea. Assim como nós tivemos o Renascimento ou o período da arte moderna. Então, é um período histórico da arte contemporânea. Para a gente diferenciar isso, tem uma maneira bem simples e bem legal para se fazer isso. Arte contemporânea. Quando a gente fala, então, se refere ao período histórico artístico, a gente faz, então, a gente escreve, a gente fala arte contemporânea, com letra maiúscula. E quando a gente se refere ao período presente, à atualidade, ao que nós estamos vivendo agora, nós chamamos de contemporâneo. Sem letra maiúscula. A questão é que, assim como os períodos históricos da arte possuem características próprias, características que nos ajudam a diferenciar se uma obra de arte pertence ao período da arte moderna ou ao período do Renascimento, ou ainda do período medieval, essas características, a arte contemporânea também tem. A diferença é que a arte contemporânea possui características mais flexíveis, mais amplas. E, por isso, é difícil a gente fechar um conceito do que é arte contemporânea, de qual é a arte que é contemporânea e qual é a arte que não é contemporânea. Por isso que é difícil dizer, porque ela tem um conceito muito amplo, ela se define como uma coisa ampla, em que ela aceita muitas técnicas, aceita muitas linguagens, aceita muitos temas diferentes um do outro. O artista tem mais liberdade na criação. Por isso que é mais complicado a gente dizer o que é arte contemporânea. As linguagens na arte contemporânea são muito mais flexíveis. O artista tem autonomia para poder escolher os seus temas e empregar as suas técnicas. Antigamente, os artistas não podiam falar de suas questões em suas obras. Eles não podiam falar explicitamente de questões subjetivas, mas hoje isso é totalmente possível. Com base nas linguagens artísticas e nos conceitos de arte que surgiram durante o período moderno e pós-moderno, períodos históricos que antecederam a arte contemporânea, como o happening, a performance, a intervenção, a instalação, a body art, a arte conceitual e, enfim, tantas outras questões, os artistas da arte contemporânea podem recriar e criar em cima dessas questões com temas livres que cruzam sentidos e também técnicas e linguagens. Aqui nós podemos trazer o conceito de mestiçagem da autora Ecléia Borsa-Catani. Ela nos diz que uma obra mestiça é aquela que trabalha com cruzamentos em seu processo, mas não qualquer cruzamento, e sim aqueles que acolhem múltiplos sentidos, permanecendo em tensão na obra a partir de um princípio de agregação, que não visa fundi-los numa totalidade única, mas mantê-los em constante pulsação. Em outras palavras, o termo mestiçagem está para as obras as quais conseguem misturar em seu processo elementos com múltiplos sentidos, não só materiais, mas também ideais, mas não com a intenção de fundi-los em uma totalidade apenas, mas sim que seja possível perceber as particularidades de cada elemento na totalidade da obra. Bem, no vídeo de hoje a intenção não era aprofundar muito na questão da arte contemporânea, mas sim trazer um aspecto mais geral da arte, para que vocês consigam perceber o quanto ela é ampla e adepta a várias linguagens, a várias questões da arte e da sociedade. A partir deste vídeo, nós vamos trabalhar em vídeos futuros, com artistas contemporâneos, suas poéticas e processos criativos. Assim, a gente vai entrar mais especificamente em um campo da arte contemporânea. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o meu mapa sobre arte contemporânea, no meu esquete. Assim, vocês vão poder ter uma noção de como eu fiz e vocês podem finalizar o de vocês. Bem, pessoal, aqui está o meu esquete, que a gente construiu no primeiro vídeo, e aqui está o meu mapa da arte contemporânea. Eu fiz dessa forma, mas lembrem que cada mente tem a sua maneira de assimilar as informações, então não precisa e não deve ficar igual o meu. Você tem que ter a sua maneira de construir. E lembre-se que quanto mais você praticar, mais você vai conseguir desenvolver esse mapa, cada vez com menos informações, mas com mais conteúdo. Certo? Então, no centro está o meu tema, a arte contemporânea, de maneira mais destacada. Nos cantos e na sua volta estão os conceitos e as informações que eu retirei, então, do vídeo ou, então, do conteúdo que eu trabalhei com vocês. Primeiro, eu coloquei que arte contemporânea com A e C maiúscula é diferente de contemporâneo com C minúsculo. Lembra que são questões diferentes. Coloquei que não possui uma definição fechada, e que as características são flexíveis e amplas, que aceita diversidades, e que isso está dentro do termo mestiçagem. Que mestiçagem são os cruzamentos de sentidos, linguagens e técnicas. Porém, lembrem que esses cruzamentos não são quaisquer cruzamentos, mas sim aqueles que não apagam as particularidades dos elementos que cruzam. Certo? Coloquei a palavra subjetividades porque, para mim, subjetividades é algo que está muito marcado dentro da arte contemporânea. Enfim, esse é o meu mapa. Pode ter mais informações ou menos informações, conforme você assimilar. Bem, por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai fazer mais trabalhinhos aqui dentro desse sketch. Espero vocês e até a próxima! Tchau, tchau!